Música E não tô legal Nessa noite quase não dormi Tá postando pra ficha cair Que você não vai voltar pra mim O outro vai esquecer Mas nem possível não pensar Toda hora perdo sem voltar Pra ter a tarde nem ser o tempo Tempo que passar E agora em você não vai acreditar Que você vai que não me enganche O olhar fica distante É igual a homem que é igual a ser Eu vi tua voz A cabeça passa ao fim Um minuto e um pirão A cabeça passa ao nó Dá vontade de visitar Me planando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Dá pra voltar Dá pra voltar Dá pra voltar Dá pra voltar Você é Você é Você é Eu parou Fazia filme Coisa de cinema Mas até que Você chegou A gente Todo isso é Que a gente se vê Que você chegou Que minha vontade Eu quero te chamar De meu amor Tô volando etapas Meio manguinho Tô tão diferente De tudo que eu sou Se tiver muito por favor Fala Não tem medo Quando é cara Só que não tem pensar Não tem mais ninguém Tão dos meus amigos Eu não reconheço mais Fazer o que eu sei Vou fofincai um pouco Ou então Eu posso fazer Eu tô sorrindo Eu caindo Eu confio Eu também Que eu não tenho Mas me tenho No prédio Eu fiz A razão Boa instância Na voz Cabeça Eu não me conheço Eu devia ter carinho Eu confio Eu estou comendo É Que eu não tenho Mas me conheço Vou pra te chamar Vamos com a mãe Eu se vê se por pagar Sem estar com o bruxo Sem ter dança Eu nasci Pão francês Meu idioma Vou do bem Com outro gulho Eu viaço Viesse no mundo Mesmo Sem falar inglês Eu não sei Que eu 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 sou Que eu sei Que eu sei Que eu sei Que eu sei Nosso amor da paz não vem pra mim É uma canção feliz assim, tô feliz assim, tô feliz assim Eu não preciso tanta coisa Nosso amor da paz não vem pra mim É uma canção feliz assim, tô feliz assim, tô feliz assim Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Tive que ser assim, tô pensando bem no caso de um nós É difícil na gente, demorei, vai terminar a dor Não é só comer que você fica Coetão de pente tem que reticar O que eu luto foi o mal Todo esse tema que pente em mão É difícil ter que acertar Coração e não deixar não Se o pai no corpo não tem jeito não Tô a vista, vou te explicar E talvez não sei se encontrou na hora errada Eu vejo a minha mão, você vejo a minha mão E agora sei que não consegue dizer nada Eu sei, adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Vejo do seu lado, meu vestido, meu sorrinho E agora sei que não consegue dizer nada Além, eu sei, adeus Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor pra mim Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor pra mim Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor pra mim Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor pra mim